E o rapaz do BBB, da edição do Tia Tino, Tia, Suacindo, Moisés, lembra dele? Fernando Fernandes, sim. Você ia perder um voo. Ali... Ia perder a vida. Ia perder a vida. Como é que é isso? Onde é que você estava? Cara, saí de São Paulo, saí do Brasil, fui para o Havaí num projetão de vida meu, né? Eu tinha largado a canoagem em velocidade, que eram provas curtas de 200 metros, e fui para o Havaí para fazer a maior prova do mundo de canoagem. E já que a gente estava no Havaí, vamos explorar lá, né, cara? Eu estava gravando, e eu falei, vamos explorar também, a gente vai fazer a prova, depois a gente sobe o vulcão Haleaca, que é o vulcão inativo, que tem Maui, né? Saímos do Brasil para Maui. Enfim, aí foi, fiz essa prova, beleza, sonho realizado e tal, vamos voltar para a ilha, para Maui, né? Essa prova foi em Molokai. Prepara a bicicleta, eu e o amendoim, o Alessandro Matero, que é um amigo meu, é um apelido amendoim, amendoim, vamos fazer o Haleaca amanhã, papapá, pum! Televisão, rádio, vulcão em erupção em Big Island. Lembra? Agora, há um tempo atrás, uns 4, 5 anos. Vulcão em erupção em Big Island, Big Island, a gente, cara, estamos aqui em Maui, para subir um vulcão inativo, vamos para o ativo. Claro, muito inteligente, realmente. Olha, olhou, que ideia, já estamos aqui, cara. Tinha sauna nesse vulcão? Tinha, essa era boa, viu? E essa era... Aí pegamos um avião, pegamos uma bicicleta, olhamos para o outro, vamos embora para lá, vamos embora para lá. Todo mundo indo embora e só dois caras. Não, isso. Cara, estamos no contra-fluxo. Pegamos a bicicleta, colocamos no avião, chegamos lá, pegamos uma van, jogamos tudo dentro da van e, cara, vamos para dentro desse vulcão. E pouco tempo atrás, alguém tinha me falado que você vai subir o Haleaca, tem a mitologia ali da deusa Pele, que é a deusa do fogo, que ela te chama para a dança, que ela te encanta. E alguém falou isso, nem tchum, né? Falei, pô, o vulcão está inativo, não vou nem ver essa deusa aí. Deixa ela para lá, entramos no carro, entramos na van, pum, pum, colocamos onde é que é, onde é que está, cara, ali tudo cinza. Mas pode ir tranquilamente num vulcão que está explodindo? Não, então, a ilha é gigante, a ilha é gigante. A gente trabalhando estava gravando também, além de estar pedalando, fazendo desafio, a gente estava ali como imprensa. Aí colocamos o carro, entramos na van, cara, vamos para dentro desse vulcão, vamos de perto, uma erupção, né, saindo do meio da cidade, não era o vulcão em erupção, abriu uma cratera no meio da cidade. Só que assim, longe, chegou no aeroporto, você vum, 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 eu vi que estava tudo cinza, o céu, é lá, vamos para lá. Cara, a gente começa aí, de repente chega numa cidadezinha hippie, que entra nessa cidadezinha, quando vira à direita, barreira do exército. Eu estava esperando essa barreira, né, porque... É, peraí, gente. Hora que entra a barreira do exército, eu falei, cara, mete o carro ali, que eu vou meter um aloha e eles vão deixar passar, né? Não deixam. Aí, imbicamos o carro, eu já meti um aloha, porque às vezes tem quem é residente ali, vai buscar alguma coisa e está saindo. Pô, passamos pelo primeiro... Eles deixaram passar na barreira? É, só no aloha? Só no aloha, passamos a primeira barreira e vai, 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 chega ali na frente, outra barreira. Aí a gente, segunda barreira do exército, mesma coisa, eu falei, vai imbicando o carro, vai imbicando, vou meter um aloha aqui, passamos, mete o carro para ela ter a terceira barreira. Pum, de novo. Passou de novo na terceira? Passamos de novo, quarta barreira, pum, de novo, meio que na marra, passando meio que na marra, meio empurrado, o soldado ali meio... A hora que vira a direita, tum, lá no fim da rua, uma crosta assim, ó, de lava seca da altura do muro aqui, tum, e o rio de lava passando por cima. Aí eu peguei a bicicleta, a hora que eu pego minha handbike, a hora que eu dou a primeira pedalada, o pneu faz assim, ó, o garfo quebra. Aí ele cai, fica torto. Ou seja, tinha que ir para o papel ir reto e tinha que pedalar para cá. Aí eu olhei uma rua antes, interditada. Falei, é aqui que está a merda. A confusão está aí. A confusão está aqui. Começa a entrar na rua, fumaça lá no fundo, o chão começa a rachar. Não, não. Cara, aí eu entendi o negócio da deusa pele. Eu vi que estava um negócio ali, eu queria ir naquele negócio. Achei que você tinha entendido, a coisa da interdição. Não entendi nada. Daqui a pouco começa a chover pedra. O que são essas pedras? O vulcão, né, ele condensa, pum, e pum, pum, pum. Estava assim, ó, na minha frente. Pau. Um muro, assim, ó, de lava seca e o rio passando por cima. E a gente pega, entra com a bicicleta e chega assim, tipo, a 10 metros. Quando eu olho para a direita, cuspindo para cima, pum, pum, pum. Aí eu, puta, ele foi hipnotizado. Aí chegam os caras da defesa civil. Com a roupa de mergulho. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo o quê aqui? Eu falei, a gente, imprensa brasileira, ali, cobriu o vulcão. Nada, a gente estava ali, queria pedalar, queria ver o negócio. E assim, a gente naquele negócio, quando o vento batia, aquele bafo vindo para cima, assim, pum. E a gente tinha levado água, a gente tinha levado nada, né? A gente tinha pedalado isso umas duas horas para chegar no lugar. Aí chegou tal hora. Aí a galera da defesa civil, agora vamos, vamos, vamos embora todo mundo. Acho que agora está na hora de ir, agora. Sai, vamos embora. E o incrível foi que ele levou o GoPro e filmou. E a gente tem essa filmagem. Foi. Mentira. Juro. Olha lá. Caramba. Olha lá. Na frente a gente, ali na frente a gente já vê fumaça. E ainda filmando, falando. Agora a gente estava com medo de furar o pneu. A gente está a 200 metros do vulcão. Olha o vulcão, olha lá. Olha lá. Caramba. Isso, é um prédio de 200 metros de lava. A gente fica brincando, né? Pô, que perigo, mas é fascinante, né? A Deusa Pele, eu conheci ela. Ela me chamou para dançar, eu fui. Olha lá. Olha a estrada. Você viu que a estrada parou? É. Isso. Que tem uma... Não, aquele é o rio de lava seca. É o rio de lava seca que passou na estrada. Aham. Olha lá. Olha. Isso aí você que tirou essa foto? A gente com o drone. Que lindo. E a gente ainda foi de helicóptero lá, ainda foi... Isso aí é foto minha de helicóptero. Você foi com todos os meios de transporte, de van, de bicicleta, de helicóptero. Só as pernas que não funcionavam, o resto, tudo. Fascinante, assim, é um negócio que você... Sobrevivemos.